Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu Eu dou de faca, de cacete, de navaia Quero ver nego canaia que quiser brigar no pé Fazendo um passo como o Fê, mas não é mais cedo Que outro dia correu de medo de uma dúzia de mulher Na minha casa tem um galo atrevido Tá ficando tão sabido, veja só como é que é Fui entrar no galinheiro pra ver quantos ovos tinha O galo piscou pra mim pensando que era galinha Que tão fazendo aí essas crianças Que andam esburacando todo o meu quintal Vão lá no galinheiro, me matam todas as galinhas E depois andam dizendo que foi ô gambá Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu A balança sai, a mulher do garuru A primeira valsa, é da mão direita A segunda valsa, é da mão esquerda A terceira valsa, a banheiro volta Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu Minha mulher fala fora no quintal Que os cachorros tão zangados, tão querendo se pegar No meio deles tem um tocando panola Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu Hoje eu tô citando valente, tô de vara de marmelo Escolhando meu facão, fura até no céu da boca Muita gente fica louca, vem vendo nesta questão Cancha de panturi, pra tombo de paianó Todo novo chama pinto, pé de boia, mocotó Tô caboclo perigoso, da vila de cabobó Mamei leite numa lenda, que ela tinha o peito só Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu A balança, a mulher do caruru A primeira valsa, é da mão direita A segunda valsa, é da mão esquerda A terceira valsa, a banheiro volta Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu